A filha de um famoso cientista que se chama Zarya estava em uma missão para escapar da sociedade militar criada 20 anos após o incidente. Um colapso de um reator nuclear no centro de pesquisa e usina de reatores Alcazar. Desde então, a civilização foi destruída e a zona contaminada foi isolada por um moro. Um grupo de forças armadas tomou conta da área e implantou muitos droides militares, contra os quais o pai da Zarya sempre se opôs firmemente. Essas forças impuseram uma lei que ameaça o futuro dos sobreviventes. A procriação é considerada uma violação civil, pois é vista como um flagrante descaso com a prosperidade da humanidade. Aqueles encontrados violando a lei são levados como sujeitos para Alcazar, nunca mais sendo vistos. Zarya é órfã sem parentes e sua infância foi destruída após a morte do seu pai, quando ela teve que se virar sozinha para sobreviver. Ela é muito inteligente e sabe como lidar com computadores e droides graças ao seu pai. Ela encontrou uma maneira de escapar da área, querendo usar o droide criado por seu pai para encontrar uma saída dessas opressões, que mantém todos contra a própria vontade. Mas esse droide não estava ativo há quase 20 anos e falta o software necessário para torná-lo ativo. No início dessa história, Zarya é vista tentando baixar o firmware, um programa embutido nos droides para ajudá-los a operar. De um droide que teve sua cabeça removida após ser pendurado de cabeça para baixo em uma árvore, ela foi quem matou o droide. Ela precisa se apressar, pois o droide pertence às Forças Armadas, que restringiram a sua localização à área onde perderam o contato com ele. Quatro homens armados com um droide militar estavam se aproximando rapidamente da sua posição. Ela quase conseguiu, mas o download travou em 99%. Felizmente, os homens armados não queriam atirar nela imediatamente, enquanto seguravam a sua posição. O download das áreas foi concluído, e ela começou a correr. Os homens a perseguiram sem atirar, tentando cortá-la com outra força se aproximando pelo outro lado. Mas ela alcançou uma abertura muito estreita entre dois muros e passou por ela. Os homens não conseguiram segui-la, mas o droide conseguiu se encaixar após deixar cair o seu pacote. O droide a persegue, e ela quase é capturada, mas escapa após pular o muro. O droide tentou replicar os seus movimentos, mas falhou. Após completar a sua execução detalhada, Azar estava a caminho do laboratório de pesquisa do seu pai, onde o droide estava dormindo. Como seu pai trabalhou na instalação nuclear de Alcazar, o quarto dele estava localizado num lugar mais precioso. Ela coloca o dispositivo que usou para baixar o malware na sua mochila e se esgueirou para dentro de um complexo. Enquanto se movia cuidadosamente, ela encontrou um homem velho que perdeu alguém para as forças armadas. Ele não fica feliz em vê-la se esgueirando por essas áreas traiçoeiras, mas fica contente que ela encontrou o que estava procurando. Ela promete que, uma vez que escape, contará ao mundo o que estava acontecendo e voltará para salvar todas as pessoas. Ele disse que seu pai teria orgulho dela e apontou uma área atrás da cerca, 25, onde ela poderia escapar sem ser detectada. Enquanto isso, as forças armadas estão procurando por várias pessoas que violaram a lei sobre a procriação, realizando buscas de porta em porta usando seus droides que batem nas portas pedindo que os sobreviventes se submetam a um exame de bem-estar. As pessoas estão indignadas com as ações dos homens armados, que são vistos detendo aqueles que violaram sua lei cardinal. Esses homens são vistos arrastando uma mulher que tinha uma criança no chão. Enquanto a mulher tenta resistir à prisão, Zarya caminha entre os homens armados como se nada tivesse acontecido, e consegue passar por alguns deles sem alertar ninguém. Dois membros das forças armadas são vistos conversando sobre o crescente número de cobaias para uma operação misteriosa em Alcazar. O líder deles, o comandante, estava desesperado e quer que mais pessoas sejam capturadas. Zarya quase foi vista por esses dois, mas a atenção deles estava em outro lugar. O detido tentou escapar deles, e um deles atirou com uma arma de choque, o que acabou tirando a vida do detido devido à alta voltagem. Zarya passa por esses dois por pouco, mas é capturada perto de um posto de controle. A Zarya não foi páreo para um caminhão, um soldado armado e um droide, que ordenaram que ela se dirigisse ao posto de controle. O posto de controle era o fim da zona de quarentena e a entrada para uma área afetada pela radiação. Ela mostra sua identificação ao oficial no posto de controle, e ele pergunta o motivo de sair da zona de quarentena. Ela diz que estava procurando por provisões, comidas, e quando ele pergunta o que tinha na sua mochila, ela responde que é comida e água. Ela é liberada após prometer que vai voltar antes do toque de recolher, mas os problemas da Zarya estavam longe de acabar. Quando ela estava prestes a passar pelo posto de controle, um dos droides das forças armadas detectou uma mentira na sua voz e a deteve. Ela é levada para uma área cercada, onde os detidos são revistados por materiais ilegais e forçados a entregar a sua mochila. Quando sua mochila foi revistada por um homem armado, uma granada e uma pistola foram encontradas nela. Isso foi motivo suficiente para levá-la ao casar, um lugar onde ela desaparecia como o resto das pessoas levadas para lá. Mas quando o droide retira o dispositivo contendo firmware e o coloca em uma mesa, ela pega o dispositivo com uma mão e uma granada na outra. Isso foi uma completa surpresa para os homens. Eles não esperavam que uma garota fizesse esse tipo de movimento. A Zarya estava bem determinada a não deixar ninguém intimidá-la, embora todos rapidamente apontem suas armas para ela. Ela diz que não tem nada a perder e que vai levar todos com ela. Enquanto a Zarya estava em um impasse com os soldados armados, que estavam tentando fazê-la soltar a granada, apontando suas armas contra ela. O comandante liga para o posto de controle e é informado sobre a situação por um homem chamado Ivan. Ele dá a ordem para atirar nela, apesar de ter sido informado sobre os danos colaterais. O comandante estava apenas preocupado com a probabilidade de uma fuga, então Ivan não teve escolha não ser cumprida a ordem. Quando ele estava prestes a atirar, a Zarya puxou o pino e jogou a granada em gases químicos inflamáveis, então se escondeu atrás de um bloco de concreto. A explosão resultante matou os dois homens armados que estavam perto dos produtos químicos e destruiu o droide que havia capturado a Zarya. O Ivan, que não havia ficado ferido porque estava longe da explosão, disparou alguns tiros na Zarya, que estava em choque por conta dos efeitos da explosão. Ela não foi atingida porque continuou se movendo. Mesmo depois de sofrer uma surdez temporária, a Zarya estava prestes a perder o equilíbrio, mas recuperou o controle de si mesma e continuou correndo. Depois de chegar ao laboratório do seu pai, ela conecta o dispositivo ao droide do seu pai e começa a escrever algum código no computador localizado perto do droide. Enquanto ela estava escrevendo o código, alguns jornais estavam nas paredes e um dos jornais falava sobre o pai dela pedindo por regulamentações mais rigorosas sobre a tecnologia militar. E o outro falava sobre o incidente. Embora a pesquisa nuclear fosse vista como prejudicial após um dos reatores terem derretido, por alguma razão o comandante não queria interrompê-la. Ao invés disso, ele estava levando mais e mais pessoas para serem sujeitas ao estudo misterioso. Zarya terminou de escrever o código e ligou o droide. Como ele era um modelo militar antigo, ela não sabia o que esperar. Então pegou um bastão e se preparou para um possível ataque do droide. A princípio, o droide tinha um indicador vermelho, semelhante aos que pertencem aos homens armados. Então, ele se levantou e caminhou na direção da Zarya. Embora parecesse se aproximar de forma agressiva, o droide voltou ao seu modelo original. Seu indicador mudou para verde. Após cumprimentar a Zarya pelo nome, ele descreveu perfeitamente a última vez que foi ativado. Ela ficou encantada por fazer o droide funcionar, mas não tinha tempo a perder. Ela deu ao droide um rifle de assalto e disse que iriam atirar para sair. Mais tropas foram implantadas e depois do evento no posto de controle, a segurança seria mais rígida do que nunca. De repente, o droide disse a Zarya o completo oposto do que ela queria ouvir. Ele informou que foi programado para a companhia e não para a violência. Isso não fazia sentido. Ele deveria ser um droide militar. O droide explicou que o seu pai o criou sem um protocolo de agressão. Ela ficou furiosa, pois todos os seus esforços foram em vão. Embora esse droide tenha salvo a sua vida do reator no passado, agora seria um obstáculo. O principal mandato do droide era protegê-la. Então, ele sugeriu uma ideia que não envolvia agressão. Os dados de segurança do droide estavam muito desatualizados para o sistema atual, mas ainda podia acessar o sistema analógico dos poços da fronteira antigos. Eles eram de controles manuais de portão que exigiam senhas físicas. Isso não era uma garantia. Os números não favoreciam, mas o droide, influenciado por seu protocolo de companheirismo, sugeriu esperar o melhor. Uma órfã completamente irradiada e um droide pacifista estavam a caminho para enfrentar os perigos. A Zarya é vista se divertindo com o droide, que acha bem difícil retribuir a animação que ela demonstra. Afinal, ele não era um humano. Depois de viajar por muitos dias e noites, eles chegam ao posto avançado 1. Um lugar com uma cerca no topo e algum tipo de túnel no chão. Enquanto passava pelo túnel, Zarya se animou ao ver muitas máscaras de gás no chão e uma cruz marcando o local como um cemitério. Mas a sua animação não durou muito. Ela acidentalmente tropeçou em um fio que acionou um sinalizador disparando no céu. O sistema de segurança detectou a violação e começou a anunciar a área designada com precisão. Logo o lugar estaria cheio de forças armadas e seus droides. As área e seu droide correram rapidamente para o portão do posto avançado. O droide tentou abrir as portas e por um momento parecia ter funcionado, mas logo depois começou a fechar. O droide tentou diferentes códigos várias vezes, mas ao invés de abrir, o portão começou a fechar. Os homens armados chegaram ao local onde o sinalizador foi disparado e começaram a procurar por ela. Quando o droide viu que a porta estava fechando, não importava o que fizesse, ele segurou o portão até que a Zarya pudesse passar. Os homens armados chegaram à cena e viram a tentativa de fuga da Zarya com o droide. Agora que ela estava prestes a escapar para o mundo exterior, eles não queriam capturar a viva. Então começaram a atirar sem parar. A Zarya conseguiu sair, mas o droide ficou preso, pois não conseguia segurar o portão devido aos tiros constantes que estava recebendo. Metade do seu corpo estava para fora e a outra metade para dentro. A Zarya tentou levantar o portão, mas não tinha força para segurá-lo. Quando o droide percebeu que não conseguiria sair, disse a Zarya para ir embora, alegando que havia cumprido seu mandado principal. A Zarya não queria deixá-lo, mas o droide disse a ela para correr e não voltar. Ele retirou o dispositivo que ela conectou e gritou para que ela corresse. Ela rapidamente começou a correr com o dispositivo do firmware na mão enquanto o droide desligava. Os homens armados não puderam fazer nada além de ficar parados enquanto o portão fechava, cortando o droide ao meio. A Zarya estava fora do muro e depois de tomar um momento para olhar para a única coisa que tinha na sua posse, continuou a sua jornada. Vários dias depois, a Zarya chegou a uma base militar. Um oficial do exército estava se comunicando com seu superior sobre ela, dizendo que a garota chegou com o dispositivo com algum tipo de software de droide. A oficial é informada de que os sobreviventes estão presos dentro do muro desde o incidente. Ela dá ordem para mobilizar uma equipe e eles se preparam para um ataque. A oficial militar pede a ajuda da Zarya e a Zarya responde com a frase do droide que se sacrificou por ela, dizendo que essa é a sua principal missão. Então, tudo é finalizado. Clica na imagem que está aparecendo no meio da tela e muito obrigado por assistirem. Até a próxima!